Música Sejam muito bem vindos a mais uma reportagem Hoje vamos falar sobre a confiança em Deus Na verdade você sabe o que é a confiança em Deus? Sabe mesmo? Muito bem, siga-nos! Música Música Não mereço ser chamado seu filho, eu peguei contra ti Me receba como seu escravo, eu peguei contra Deus Não mereço ser chamado seu filho, eu peguei contra ti Me receba como seu escravo, eu peguei contra Deus Não mereço ser chamado seu filho, eu peguei contra ti Me receba como seu escravo, eu peguei contra Deus Na sua opinião, o que é a confiança em Deus? Seriamente a confiança em Deus é olhar para a cruz e acreditar em Deus A nossa sobrevivência realmente também mostra que realmente Deus existe, é real e tem-nos protegido sempre Não importa filho, vem, eu te amo com eterno amor Tu estavas perdido e achado fostes Tu estavas morto e você reviveu Já uma vez teve sucesso em sua vida por ter desconfiado em Deus? Sim, já tive sucesso em minha vida por ter confiança em Deus Olha, graças a Deus, se eu estou aqui até hoje de pé, é porque eu tenho confiança em Deus Uma das coisas que eu peguei para construir minha vida é trabalho Ao confiar em Deus, tive adquirido emprego por esperar em Deus Não mereço ter chamado seu filho, eu peguei contra ti Me receba como seu escravo, eu peguei contra Deus Não mereço ter chamado seu filho, eu peguei contra ti Me receba como seu escravo, eu peguei contra Deus Na sua opinião, o que devemos fazer para que a nossa confiança esteja forte em Deus? Sinceramente, uma das coisas é acreditamos na palavra de Deus Estudamos a Bíblia e oramos sempre Uma mensagem para aqueles que não confiam em Deus A minha mensagem é que dependesse mais tempo a Deus na leitura da Bíblia Porque a confiança vem por intermigo da leitura Sinceramente, a mensagem que eu deixo é que lêem mais a Bíblia Pois, lendo a Bíblia, dará mais força aos nossos corações e teremos mais fé Me receba como seu escravo, Senhor Me receba como seu escravo, Senhor A mensagem que eu deixo para aqueles que não confiam em Deus É que Deus é bom, em todo o tempo Ele é bom Então, tudo que a gente quer, Ele nos dá Se ainda não deu, é porque ainda não chegou o tempo Muito obrigado, até a próxima Obrigadeu Na verdade, valeu a pena A nossa reportagem chegou ao final Prometemos voltar em breve Até lá, siga a nossa página no Facebook E inscreva-se no nosso canal no Youtube Sete Online, juntos na Seara do Mestre Não merece você chamar do seu filho Eu peguei contra Deus Me receba como seu escravo Eu peguei contra Deus Me receba como seu escravo Eu peguei contra Deus Me receba como seu escravo Eu peguei contra Deus Amém.